Vem depois! Vem depois! Vem depois! Vem depois! Vem depois! Vem se não esquece! Vem depois! 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 Um, dois, três, oito, quatro, 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 cinco. Oito, quatro, 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 cinco. Gente, o que está mais bonitinho desse, mulheres? É que eu agora estou cuidando deles. Eu vou dar à escala a palma das jovens colete. Minha filha, o seu pintinho, só dentro de mim. Pássio, vem! Vem depois, vem depois Vem se não esquece do que vem depois Do que vem depois, o que vem depois Vem se não esquece do 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 que vem depois Vamos lá, vamos lá.